A vaga em disputa na eleição deste ano é a do senador Luiz do Carmo. Ele termina no fim do ano o mandato que herdou de Ronaldo Caiado, eleito governador em 2018. Ele próprio é candidato à vaga para mais oito anos e quer de novo o apoio de Caiado. O problema é que Luiz do Carmo não é o único que deseja o apoio do governador. Outros quatro também querem. Delegado Valdir, que é do próprio União Brasil, partido de Caiado. O deputado federal, Zacarias Calil, também do União. Alexandre Baldi, do Progressistas, ex-ministro do governo Temer. E Lissauer Vieira, do PSD, hoje presidente da Assembleia Legislativa. Esses cinco candidatos não podem, ao mesmo tempo, participar da chapa de Ronaldo Caiado, já que a vaga ao Senado é uma só. O governador, candidato à reeleição, ainda não decidiu quem vai com ele. Quando escolher, os excluídos podem lançar uma candidatura independente. Eles podem ser todos aliados dessa candidatura ao governador, a determinado governador, não é? E, no cargo ao Senado, cada qual lança a sua candidatura isoladamente e independentemente. A possibilidade de disputar a eleição de senador fora de uma chapa criou uma confusão com outra figura eleitoral, a candidatura avulsa. Candidatura avulsa não existe no direito eleitoral brasileiro. O que já houve foram tentativas de imitar o sistema dos Estados Unidos, que pode ter até dois candidatos ao Senado sem filiação partidária. Por enquanto, essa proposta no Brasil ainda não foi aprovada, não passou no Congresso. A Constituição impõe que a pessoa seja filiada a algum partido político para que possa se candidatar. Já a candidatura independente ou isolada é aquela em que o partido lança seu próprio candidato ou seus candidatos sem estar coligado a qualquer outro partido político. Para o eleitor não faz muita diferença, porque a eleição majoritária é separada. Ele pode votar no candidato a governador de uma chapa ou partido e no senador de outra coligação ou legenda. Difícil é escolher entre tantos. Além dos cinco da base de Caiado, outros cinco também postulam o cargo. O Hilder Moraes, do PL, partido do presidente Bolsonaro. João Campos, do Republicanos, que era da base do governador e agora está na chapa de Gustavo Mendanha. O empresário Leonardo Rizzo, do Partido Novo. Euler Ivo, conhecido político do PCdoB. E Manu Jacobi, única mulher nessa disputa ao Senado pelo PSOL. Além deles, uma dúvida. Marconi Pirillo, o ex-governador do PSDB, ainda não decidiu se concorre ao Senado ou, de novo, ao Palácio das Esmeraldas. Marconi Pirillo, o ex-governador do PSDB, ainda não decidiu se concorre ao Senado ou, de novo, ao Palácio das Esmeraldas. Marconi Pirillo, o ex-governador do PSDB, ainda não decidiu se concorre ao Senado ou, de novo, ao Palácio das Esmeraldas.